Olá, tribo! Eu sou Sany Calapalo, tá rolando uma promoção muito legal comigo. Quer ser o meu namorado ou minha namorada no dia dos namorados e ganhar de mim um presente lindo, um coca branco que eu já ouvi em vários eventos por aí. Saiba como participar aí na descrição. E aí, topa ser o meu namorado ou minha namorada a desistar contigo?